Olá pessoal, tudo bem? Na aula passada eu comentei com vocês que o que a gente está buscando é um dispositivo que seja capaz de controlar uma grandeza elétrica com uma própria grandeza elétrica. Então, por exemplo, aqui controlar uma tensão de saída com uma certa tensão de entrada, mas poderia ser controlar uma corrente com uma tensão ou vice-versa. E o dispositivo que eu vou apresentar agora para vocês é o transistor bipolar de junção, que ele é capaz de controlar uma corrente a partir de uma certa tensão de entrada. Então vamos ver como é que o TBJ, que é o transistor bipolar de junção, funciona. Então a estrutura do TBJ é a seguinte, ele é composto por três camadas semicondutoras, pode ser um NPN ou um PNP, no caso aqui nesse vídeo eu vou focar no NPN. E esse é o, e aqui é o modelo do, é o símbolo que a gente usa para descrever o transistor NPN. E a gente pode reparar que ele então é composto de duas junções, NPN e PN. Então a gente poderia pensar no primeiro instante que ele funciona como se fossem dois diodos, certo? Já que o diodo é uma junção NPN ou PN. Então o primeiro modelo para esse transistor seria esse que está aqui ao lado, né? Seriam dois diodos em oposição. A gente já viu que um circuito assim ele não causaria amplificação, no máximo ele iria permitir que passasse corrente em uma direção ou em outra direção. Mas uma, nessa configuração ou nesse modelo, uma corrente é independente da outra. E não é isso que acontece no transistor. Então esse modelo daqui não está correto. E nós vamos ver então qual que é o modelo que a gente deve usar para o transistor. Para chegar no modelo do meu transistor BJT, eu vou precisar considerar o fato de que as junções, as duas junções dele, podem estar polarizadas de quatro maneiras diferentes. Então eu tenho a minha junção BE, representada pela tensão VBE, e a junção CB, representada aqui pela tensão BCB. E lembrando que a tensão CE, representada por VCE, ela nada mais é do que VBE mais VCB. Então eu não preciso pensar na VCE, já que ela é função das outras duas. As combinações possíveis entre VBE e VCB estão nessa tabela aqui ao lado. Então se as minhas duas junções estiverem reversamente polarizadas, o meu transistor está em corte, ele não vai estar conduzindo corrente. Se as duas estiverem diretamente polarizadas, ele vai estar em saturação. Essas duas combinações, elas são usadas em lógica digital, mas nós não vamos vê-las nesse curso. Quando eu tenho a VBE polarizada diretamente e a VBC polarizada reversamente, eu tenho aqui a minha polarização ativa. Enquanto que se ele estiver com o VBE reversamente polarizado e o VBE diretamente polarizado, eu estou na situação, na polarização ativa inverso. As duas funcionam então como uma fonte de corrente controlada por tensão. Só que a ativa inversa, o ganho é muito pequeno. Então nós vamos ignorar essa, ou na prática essa configuração nunca é usada, portanto nós não vamos vê-la também nesse curso. Então nós vamos focar aqui na polarização ativa. Para a gente chegar na polarização ativa, entender ela e modelá-la, eu faço antes uma pergunta para vocês. O que que aconteceria se eu injetasse, se eu fosse capaz de injetar um elétron livre dentro da zona de depressão de um diodo? Então eu tenho aqui o exemplo de um diodo reversamente polarizado, significa que então eu estou fornecendo elétrons, elétrons estão chegando aqui na minha região P. Eles não são capazes de passar pelo campo elétrico e eles acabam ficando aqui na borda da região de depressão e aumentando então com isso a minha região de depressão. O que que acontece agora se eu pegar e jogasse, fosse capaz de jogar um elétron aqui dentro da região de depressão? Espero que vocês tenham dito que esses elétrons vão ser empurrados para fora da região de depressão. Lembrando que o campo elétrico ele mostra a direção que o campo vai empurrar cargas positivas, o elétron então uma carga negativa, ele vai na direção oposta a esse campo elétrico que está sendo mostrado aqui. Então se nós jogássemos um elétron, fôssemos capaz de colocar um elétron dentro da região de depressão do diodo, o campo elétrico iria empurrar esse diodo para o substrato N neste caso. Bom, e como que funciona agora o BJT em modo ativo? No modo ativo a fonte, a tensão VBE é positiva e a tensão VBC negativa ou VCB positivo. O que a gente quer mostrar nesse caso é que a corrente entre o emissor e o coletor vai ser controlada pela tensão entre o emissor e a base. E como que isso acontece? Para a gente chegar lá, nós vamos olhar primeiro a polarização VBE. Nesse caso, essa fonte VBE, ela está fornecendo elétrons para o emissor e lacunas para a base. Como a gente já viu do estudo do diodo, conforme a gente vai aumentando a tensão VBE, eu vou fornecendo mais energia para os elétrons e lacunas vencerem a barreira de potencial criada pela minha zona de depressão. Ou seja, quanto maior VBE, mais elétrons passam do emissor para a base, ou mais lacunas passam da base para o emissor. Agora vem um detalhe muito importante da construção do BJT. O emissor é altamente dopado, ou seja, ele possui muitos elétrons livres. E a camada da base, ela é muito fininha. O que isso significa? Isso significa que o fluxo por difusão de elétrons do emissor para a base vai ser muito maior do que o fluxo de lacunas da base para o elétron. Então eu vou ter muito elétron passando daqui para cá. Muito elétron aqui. E algumas poucas lacunas vindo deste lado. Ou seja, eu estou nessa situação colocando muito elétron na base. E como a base é muito fina, esses elétrons têm uma grande probabilidade de se recombinar com os portadores majoritários. E com isso sofrerem a influência do campo elétrico da região de depressão entre base e coletor. E com isso, quando esses elétrons chegam próximo à segunda região de depressão, então quando os elétrons chegam aqui nessa regiãozinha, eles sofrem a influência dessa segunda região e como a gente acabou de ver no exemplo do diodo, eles são empurrados para o coletor. Então a importância de a gente ter a junção BC polarizada reversamente é garantir que nós tenhamos uma região de depressão larga que empurre os elétrons que estão vindo da região do emissor base, então esses vários elétrons que estão chegando do emissor para a base, que eles sejam empurrados para o coletor. Bom, por fim, esses elétrons que chegaram no coletor vão ser agora capturados pela minha bateria aqui VCB e com isso eu tenho uma corrente fluindo entre o emissor e o coletor. Então, recapitulando, o que eu tenho aqui no final das contas? Eu tenho que um grande número de elétrons vai fluir do emissor para a base e para o coletor, ou seja, eu vou ter uma corrente grande indo do coletor para o emissor. E eu tenho um pequeno número de lacunas que vão entrar, que vão da base para o emissor, ou seja, eu tenho uma pequena corrente vindo da base para o emissor. Bom, a gente sabe dos diodos que a junção PN apresenta uma corrente ID que é proporcional à tensão VD sobre essa junção, então dada por essa equação aqui. Agora, olhando essa nossa estrutura do BJT, a junção BE, ela está se comportando praticamente como um diodo, então eu posso dizer que a corrente que está fluindo aqui no emissor ela vai ser praticamente IS, E de VB sobre VT, e vamos ignorar aqui o 1 desde que VB seja muito maior do que VT, tá? E como a segunda junção PN, nesse caso reversamente polarizada, ela vai somente empurrar a grande maioria dos elétrons que chega aqui para o coletor, então a corrente do coletor também é praticamente igual à corrente do emissor. Ou seja, nesse caso eu estou conseguindo controlar a corrente que passa do emissor para o coletor através da tensão que eu tenho entre base e emissor. Como a corrente IC não depende de VBC, porque eu só preciso garantir que aqui a região de depressão é existente, eu posso dizer que para um VBE fixo, o transistor está se comportando como uma fonte de corrente. Bom, vamos fazer um exemplo para a gente entender o funcionamento do transistor BJT. Então eu tenho aqui um transistor BJT polarizado por uma fonte de tensão, então eu tenho o VBE polarizado diretamente por essa fonte de tensão de 0,78 volts, e eu quero saber qual é a tensão que está no coletor dele. E essa tensão vai depender desse resistor de 1K ligado à fonte de alimentação de 3 volts. Então para eu saber qual é essa tensão de saída, primeiro eu preciso calcular a corrente IC. E eu já vi, nós já vimos no vídeo, que o IC é praticamente igual ao IE. E o IE eu sei que ele é o IS exponencial de VBE sobre VT. Então substituindo esses valores, eu tenho aqui 10 a menos 16 e de 0,78 dividido por 26 milivolts. Isso daqui vai ser igual a 10 a menos 16 vezes E a 30. E eu já calculei esse valor, eu sei que 10 a menos 16 vezes, agora, 1,07, 10 a menos, a 13. Ou seja, o produto final disso é 1,07 miliampéres. Então essa é a corrente que passa do coletor para o emissor. Agora, se eu posso, se eu quero saber V0 ou Vout, isso, eu obtenho esse valor. Agora, se eu quero saber Vout, o que eu tenho que fazer é calcular a tensão de alimentação menos a tensão que cai sobre o resistor. Que é dado pela resistência vezes a corrente que está passando por ele, que eu sei que é 1,07 miliampéres. O que vai me resultar em 1,93 volts. Notem, então, que VCE é 1,93 volts. VBE, eu já sei que é 0,78. E, portanto, o VCB vai ser 1,15 volts. Dessa forma, eu verifico que a junção BE está diretamente polarizada e a junção CB está reversamente polarizada. Ou seja, o meu transistor está no modo ativo. Beleza? Agora, eu tenho uma pergunta para vocês. Eu falei que IC é praticamente E e não falei nada sobre a corrente IB. O que está acontecendo com essas correntes? O que acontece, de fato, é que a corrente que passa de IB vai vir para IE. Assim como a corrente de IC vai vir para IE. Então, na verdade, IE é igual a IB mais IC. Só que, pela estrutura, pela construção do transistor, que nós já vimos, eu tenho que a corrente IC, ou IE, ela é muito maior do que o IB. Então, nós dizemos que IC é dado por beta vezes IB. Onde beta é o ganho de corrente. E ele é da ordem, em transitores comerciais, de 50 a 200 vezes. Então, eu posso também mostrar que IE é igual a IB mais beta IB. O que me dá que o IE é 1 mais beta vezes o IB. Agora, anotem, se IC é beta e IB, IE é 1 mais beta IB, e eu falei que beta é um valor grande, então, beta e 1 mais beta vai ser praticamente a mesma coisa. E por isso que eu posso dizer que o IC é praticamente IE. Por fim, falta a relação entre IC e IE. Então, a corrente coletora eu defino como alfa vezes a corrente de emissor. E eu sei que a corrente de emissor é IC mais IB. Agora, eu posso reescrever IB em função de IC, que é mais 1 sobre beta IC. Agora, manipulando essa equação, então, eu corto IC de todos os lados, fica 1 igual a alfa 1 mais 1 sobre beta. e com isso eu posso dizer que alfa é igual a 1 dividido por 1 dividido por beta, que é igual a beta sobre beta mais 1. Ou seja, se beta é um valor grande, eu tenho que beta dividido por beta mais 1 vai ser aproximadamente 1, ou vamos dizer que 0,99, por aí. Bom, essa foi uma primeira visão geral do funcionamento do transistor BJT. Na próxima aula, nós vamos ver o modelo elétrico do BJT e depois o modelo de pequenos sinais. Vamos lá?